Nem eu, nem você, nem ninguém no planeta estava preparado para uma pandemia. E sendo mães, as incertezas se multiplicaram. Mas olha, nós já passamos por situações em que a gente achou que não fosse capaz o suficiente para superá-las. Quando o seu filho ou sua filha nasceu, após que você se pegou perguntando, será que eu vou ser uma boa mãe? Ou como vou conseguir criar essa criança? E hoje, quando olha para ela ou para ele, você vê que deu conta sim. Do seu jeito, errando, acertando, mas nunca deixando de acreditar. Então acredite, você é capaz de superar essa situação. Você é muito mais forte do que você imagina. Trabalhar e curar dos filhos ao mesmo tempo dá a sensação de que a gente não dá conta de fazer nenhuma coisa e nem outra. Isso gera frustrações como mãe e profissional. Esse sentimento não pode tomar espaço em nossas vidas, muito menos agora. Cobre-se menos. Valorize a mãe que você é, que em meio ao caos, consegue ser porto seguro para o seu filho. Você faz o que pode ser feito. E isso mostra o quanto você é incrível. E lembre-se, você nunca esteve sozinho. Você pode contar com a gente, com o seu filho, com a sua família. E mesmo que ninguém saiba como será o dia do amanhã, tenha certeza de uma coisa. A gente vai continuar te apoiando. Sabe por quê? Porque nós temos um elo muito forte. Os seus filhos, as nossas crianças, os nossos alunos. Todos os dias, quando eles entram pela sala, seja presencialmente ou por meio de uma tela, nós conseguimos enxergar por trás de cada um o carinho, os cuidados e a força de uma mãe guerreira. Então, mais do que homenagear, quero te agradecer. Obrigada pela sua confiança. Obrigada pelo seu papel no mundo. Obrigada por fazer o seu máximo. Obrigada. 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 Muito obrigada. Então, receba hoje um abraço muito forte de todas nós, Mães do Ideal. Parabéns. 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 Parabéns.